Música Hoje foram feitas avaliações que basicamente avaliam a função do atleta. Força muscular, desequilíbrios musculares, marcadores bioquímicos. Essas informações são importantes para que a comissão consiga estipular uma carga ideal em função da rotina de competição. O treinamento é individualizado por atleta, em função das respostas e dos dados coletados. As avaliações seguem, amanhã teremos avaliações bioquímicas. E hoje basicamente foi um cenário médico, avaliações cardiológicas e avaliações da reparação física e da fisiologia. Música 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 Música